Olá, boa noite, tudo bom? Eu sou Celis Marlima e esse é o meu canal de vlog. Galera, eu estou meio gripado, só que eu estou em Salem hoje. Hoje é o Halloween, hoje é dia 31 e eu estou aqui em Salem, a cidade das bruxas aqui nos Estados Unidos. Essa cidade é a cidade mais sinistra daqueles Estados Unidos e eu resolvi vir aqui hoje. Não tinha nada programado e resolvi fazer esse vlog meio improvisado para mostrar para vocês. E é isso aí, vou mostrar algumas coisas que eu acho bacana, algumas coisas que eu vejo aqui. Cara, aqui tem bruxo de verdade, você é louco. Ali tinha gente exorcizando o outro ali e dá para ver que tem muito brasileiro falando português aqui, cara. Muito sinistro. Mas tem gente sendo preso, tem gente sendo roubado, é muito louco, muito sinistro. Galera, se você gostou do vídeo aí, deixe seu like, compartilhe aí. Compartilhe aí. Se inscreva no canal, dá e compartilha. Ali tem mais gente, tem mais gente fantasiada, porém, é muito barulho, então para gravar, para gravar não dá e é muito escuro. Nada a ver, irmão. Salve. Manda salve. Deixa like aí, galera. Eu vou lá. Tem gente lá. O que é isso? O que é isso? Música 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 Cara, isso aqui é muito lindo, é muito, 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 muito louco Música Diferente de qualquer coisa que eu já vi no Brasil Esquece Halloween daí do Brasil Esquece Esquece Caraca Galera, então é isso aí, o vídeo é isso aí Eu acabei filmando de improviso aqui Eu não tava nada programado, só vim pra conhecer Na verdade nem vim aqui pra ver isso Música Acabei vindo Com esse cara aqui Eu não vim programado pra fazer esse vídeo Fiz de improviso Mas espero que gostem De coração Deixa seu like aí no vídeo Música 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 Música